Neymar prestou depoimento hoje à polícia de São Paulo sobre as acusações de agressão e estupro. Fidros cobertos com papel para impedir qualquer imagem. 3h15 da tarde, o comboio trazendo o jogador Neymar, acaba de chegar na delegacia sob um forte esquema de segurança. O atacante chegou de muletas acompanhado por advogados. Neymar foi ouvido numa sala no piso térreo, para não ter que subir as escadas que levam à sala da delegada Juliana Lopes Bussacos, responsável pela investigação no caso que Neymar é acusado de estupro. A delegada mostrou para Neymar as conclusões do laudo de exame de corpo de delito indireto, feito pelo IML a partir do relatório médico particular que Nájila Mendes de Souza entregou à polícia. O laudo não atestou se houve ou não o estupro, mas indicou que as lesões no corpo de Nájila são compatíveis com a data da viagem dela a Paris. O Jornal Nacional apurou que Neymar negou ter feito sexo sem o consentimento de Nájila. Confirmou que deu tapas na mulher a pedido dela. E que Nájila ainda posou para a fotografia que o jogador fez das nádegas dela e postou nas redes sociais para mostrar que não houve agressão. No começo da noite, ao sair da delegacia, Neymar deu uma declaração. É só agradecer o apoio, agradecer o carinho de todo mundo que está mandando todas as mensagens. Todas as mensagens que eu recebi até hoje. Dizer que eu estou muito tranquilo. A verdade aparece cedo ou tarde. E o único desejo que eu tenho nesse momento agora é que esse caso cabe o mais rápido possível. Obrigado.